O que é que deve ser alta nesta terça-feira e a partir daí, como o próprio delegado falou na política, ele vai ser encaminhado para as autoridades, para o Conselho de Trata posteriormente definirem qual vai ser o destino. Isso aí é um luto. Para nós todos, nós temos tudo de luto, na verdade, perder um antes querido, uma pessoa, né? A cidade está revoltada, né? Não é a cidade, é o mundo todo, né? O Brasil está todo revoltado. Não tem como explicar uma morte dessa. É muito triste. Por que ela não adotou? Teve que tirar a vida de uma pessoa para viver uma criança? Eu até me emociono na hora que eu falo. É muito triste. A gente ser mãe, né? E eu sou mãe de três filhos. Duas filhas e um filho. E tenho agora, nasceu a quinta netinha. Eu fui à vó na sexta-feira de manhã, às dez e dezessete. Eu recebi a notícia que acharam ela morta às dez horas da manhã. Aí, no mesmo instante, eu fiquei alegre pela minha filha, né? Mas, no outro lado, eu fiquei triste por uma mãe ser morta numa tragédia dessa, né? Tirar a filha dos braços dela, né? Mas foi muito triste. Não mexeu com a cidade, como mexeu com o estado e o Brasil inteiro, né? Porque a gente vê nas redes sociais assim que até fora do Brasil tem mensagem de fora que me chocou, um crime. Porque é criada de luz aqui, né? A outra mulher que é daqui, o pai da outra é... Me deu uma pessoa boa, pessoa gente boa, pai dela, mãe dela, família toda da outra. Da guria que matou. É gente boa. Não tem, não tem, não tem. Não tem a reclamar. Sexta-feira não trabalhei aí. Não consegui nem trabalhar aí. Fica sentido. Porque é triste. Uma pessoa querida. É muito amurável. Não tem, não tem, não tem palavra pra falar, né? Porque é sério. Quando eu lembro da Flávia, eu lembro dela sorrindo, sabe? Eu lembro dela feliz. Tu não via ela triste, tu não via ela desanimada. Ela é uma pessoa assim, muito esforçada. Eu lembro dela me contar assim, que... Foi muito sofrido, assim, pra ela. Tipo, a casa dela, o casamento dela. Foi tudo muito trabalhado, sabe? Eu lembro a casa dela, muitas coisas da casa dela. Ela e o marido faziam, porque não tinha dinheiro. Então, foi tudo muito trabalhado. Ela vinha trabalhar aqui, mas o dinheiro era muito contado, muito certo. Fiz a casa dela, fiz toda. Fiz a casa, fiz. Fiz com medo, tem mulher cadeia à toa, fazia do jeito que ela queria. Era um amor de criança, um amor de menina. Pra mim, eu queria como uma menina, né? Uma mulher, mas pra mim, era uma menina que... A gente parece que não serve para a pessoa da gente, sabe? Todo momento. Porque é muito terrível, assim. Muito... Nenhuma pessoa merece, mas ela, com certeza... O telefone só chamava, né? E ninguém... E a mensagem também não chegava, mas o telefone chamava. Mas no começo eu achei que ia ser realmente um chá, que eu não sabia do chá. Porém, se tinha um chá, estava no lugar sem área. Se tiver que pegar... Ou, sei lá, ela ficou guardando a bolsa, naquela emoção. Não conseguia, talvez, entrar em contato. Só que era estranho ao mesmo tempo, né? Mas eu não quis pensar muito em tragédia. Eu quis achar que uma hora ela ia voltar. E quando eu soube de manhã que realmente ela tinha falecido, foi pela ligação. Que eu liguei pra outra madrinha. E ela falou no telefone, né? E eu desabei. E foi assim. A gente tá tentando levar, né? Porque também tem a menina. E a gente vai fazer de tudo pra ajudar a família, né? O pai da menina e a menina. E eu não vejo ela morta na minha cabeça. Pra mim ela tá viva. Eu só tenho lembranças boas.